Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Acelera Export. Você que nos acompanha, tá? Meu muito obrigado, você sabe que eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e semana após semana, tá? Nós disponibilizamos vídeos pra você que quer ou entrar na carreira ou é um empresário e deseja inserir a sua empresa no comércio exterior. Seja pra você que quer exportar ou importar. Aqui, pessoal, nós temos mais de 670 vídeos. Explore as nossas playlists, diversos assuntos, marketing, finanças, câmbio, indústria 4.0, técnicas de marketing, tecnologia, diversos assuntos, inserção a mercado. Explore as nossas playlists, tá certo? São gratuitas pra ajudar você. E no vídeo de hoje, pessoal, tem muita gente que quer saber sobre a profissão de trader internacional. O que essa profissão tem? Nós temos um curso gratuito que nós disponibilizamos no Hotmart pra que você conheça a profissão e depois você possa fazer o nosso programa completo, curso Master Trader Internacional, o módulo básico que você pode comprar. Mas pra que você conheça os desafios da profissão, você pode fazer o nosso curso gratuito. E no vídeo de hoje, nós vamos passar pra você a primeira aula gratuita pra que você já fique antenado e conheça essa profissão. Você que quer entrar nesse comércio exterior, principalmente voltado à exportação, fica nesse vídeo até o final que você vai conhecer. E depois entra lá na nossa página web, tá? Você vai poder fazer o nosso curso gratuito através do Hotmart e depois participar dos nossos programas profissionais de capacitação com mentoria comigo. Esse curso gratuito, ele é um curso só gravado, não tem mentoria. Mas no curso como Master Trader e o representante de empresas internacionais, você vai poder interagir comigo e se capacitar pra entrar nessa profissão extremamente desafiadora e muito lucrativa. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Acompanhe esse vídeo, tá? Curta, compartilhe, interaja conosco e assista o vídeo até o final. Então, pessoal, vamos começar o vídeo 1 do curso Profissão Trader Internacional. Primeiro, o que é essa profissão que faz? Você talvez já tenha visto na internet os traders financeiros, que também é um tipo de trader que lida com investimentos, bolsa de valores. Mas existem também os traders que negociam produtos e serviços, que a gente chama de trader internacional. Eu, por exemplo, sou o trader Carlos Moura, estou no mercado há mais de 25 anos, trabalhando em multinacionais e também na Atena Trading, que é a minha empresa. E eu agora vou falar rapidamente pra você o que envolve a profissão. O que é um trader? É um negociador, antes de mais nada, é aquele que vai fazer a intermediação entre a fonte produtora, seja de um produto físico ou serviço, e o cliente final, que vai estar em algum lugar do mundo, em algum país, em algum mercado do mundo. Seja um distribuidor, seja um varejista, seja uma indústria, um cliente internacional, pode ser até um organismo. Você vai fazer a negociação entre quem produz o serviço, tá certo? Ou o produto, e essa empresa que precisa daquela matéria-prima, do produto e tudo mais. Então, o que a profissão exige de você? Primeiro, você precisa conhecer línguas, tá? Você precisa falar alguns idiomas, de preferência inglês, espanhol, porque o trader, que não tem capacidade de comunicação, ele não pode atuar. Porque o que faz aproximação entre os fornecedores ou as fontes produtoras e o cliente que compra é justamente a capacidade de comunicação. Depois, ele precisa ter conhecimento, conhecimento do mercado, do produto, daquele mercado. A primeira coisa que você precisa saber é que o trader faz negociações. Logo, comunicação, conhecimento do produto, do processo é importante e alguma experiência que você vai ganhando ao longo do tempo, tá? Experiência com o quê? Com as negociações. Então, a primeira coisa é isso. É um processo de negociação. E nós, inclusive, temos cursos para ensinar você a negociar melhor. Porque um trader que não tem método de trabalho, ele não vai gerar os melhores negócios. Porque o trader, antes de mais nada, ele vai ao mercado. Ele não espera que o cliente venha. Ele vai, ele decide, ele define o público-alvo. Então, primeiro, é isso. Espero que você esteja consciente. Pesquise no nosso canal Acelera Export mais sobre como fazer pesquisas de mercado. Tem vários vídeos lá que ensinam, tá? E dão dicas para os traders poderem desenvolver a profissão. Eu termino por aqui com o conceito. O que é o trader? E você entendeu. É um negociador. Nos vemos na aula 2. Tchau, tchau, tchau.